Hummm, a última polêmica de Rita Lee. Bom, ela viveu cheia de polêmicas, foi uma mulher bem à frente de seu tempo, foi presa, bom, falou abertamente sobre drogas, sobre sexo, sobre amor e partiu. Partiu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos de idade, mas com certeza vai estar aqui entre nós como os discos voadores por muito tempo. Rita faleceu de um câncer no pulmão e ela apelidou o câncer, o tumor maligno de Jair, uma referência ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. E foi aí que criou muita polêmica. Muita gente já sabia que isso tudo tinha acontecido lá em meados de 2022, mas agora muita gente que gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou sabendo e gerou muita polêmica. Mas deixa eu mandar um recado. Bom, a Rita sempre foi assim, essa pessoa alegre à frente do seu tempo que viveu a vida com muita alegria e muito bom humor. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Blog social. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho